1º Pedro, Capítulo 1, Prefácio e Saudação 1º Pedro, Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas.